O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Uma ótima tarde para você. Com muito prazer, com muito carinho, estamos iniciando o nosso programa Antônio Elias. Programa Antônio Elias toda terça-feira, a partir das quatro da tarde, aqui na TV Votorantim, canal 10. Eu peço para você que está acompanhando a gente, para ir divulgando o nosso programa aí, para que cresça cada dia mais a audiência. O programa de hoje está bastante interessante, viu? Então, eu gostaria que você não mudasse de canal, você ficasse com a gente, porque, olha, vale a pena. No primeiro bloco, eu vou ter um funkeiro aqui, um funkeiro mirim, que tem oito anos de idade, mas que já vem conquistando aí o seu espaço, vem realizando o seu trabalho com muita garra, foco, determinação. E no segundo bloco, um grande cantor que já tem uma estrada rodada, né? Já tem uma estrada rodada. É uma grande voz, inclusive a voz dele é muito semelhante com a voz do cantor Dalvan. Então, o pessoal que curte o Dalvan, hoje eu teria o Delmiran no segundo bloco, cantando as suas músicas e cantando alguma coisa do Dalvan também. Ele, além de cantar igual o Dalvan, também tem uma aparência física, né? Então, o programa está super legal. E a gente já começa com uma boa notícia aí para você, que está acompanhando o programa Antônio Elias. Para você ligar para mim, 3247-1010, hoje eu estarei sorteando no programa, olha, um kit transmissão de moto, pode ser 125 ou 150, presente para você do Império, peças, acessórios e serviços. Avenida Otávio Augusto Rangel, 969 Jardim Toledo. Pessoal aí da Império, um abraço grande. Hoje eu estarei sorteando, então, um kit transmissão de moto, né? 125 ou 150 cilindrada. Pode ligar, 3247-1010. Vai ligando, participando comigo, fazendo a festa aqui no programa Antônio Elias. Estamos começando com ele que veio, olha, o cordão dele é invocado, viu? Ele falou que vai quebrar tudo aqui hoje. Ele é um menino talentoso, tem oito anos, mas tem grande talento. Ele conta com o apoio aí do DJ Pajé, trabalham juntos aí, fazendo seus shows. E hoje ele vai bater um papo com a gente e vai cantar também. Tudo bem com você? DJ, é o MC Luxo, né? MC Luxo, tudo bem? Tudo. MC Luxo. E esse cordão aí, cara, o que é isso aí? Esse é o cordão de ouro? É mais ou menos. Não chega assim, ouro, mas tá perto, né? Tá chegando lá. E você começou há pouco tempo, fazer esse trabalho de fangue, você sempre teve essa vontade? Como que foi isso? Ah, eu falei pra minha mãe um dia que eu queria ser MC. Isso, hoje você tem oito anos, há quanto tempo faz? Ah, faz dois anos atrás. Com seis anos de idade, então, você tinha já a determinação de ser um MC. É. E o que você curtia, assim, o que levou você, assistindo televisão, ouvindo aí, quem que você curtia pra, que levou você a ter ideia de ser um MC? Ah, vários MCs que eu ficava ouvindo música no YouTube, daí eu ouvi uns MCs cantando, daí eu quis virar um que nem eles. E a turminha de escola sua também, tudo curtiu isso daí? Ou só você que teve essa... Ah, quando eu virei MC, todo mundo lá na minha escola chamava eu de MC Luxo. Por que MC Luxo, hein? Por causa desse cabelo invocado, luxuoso, por quê? Ah, porque eu tive uma ideia na cabeça de ser MC Luxo, porque eu não sabia... Você que criou o nome MC Luxo? Sim. Olha só, hein, você, com oito anos, já se lançando aí no mercado musical e já criando um título forte, né, MC Luxo? É uma marca bastante forte, né, MC? É. Então, e fala pra mim, quem que você curte, assim, do meio, o pessoal do funk? Quem que você acha que é legal, que você gostaria de chegar naquilo, fazer um trabalho parecido? Ah, não sei, mas tem alguns aí que eu curto bastante. Por exemplo, quem que você curte bastante? MC da Leste, o Lom, vários MCs que estão cantando hoje em dia. São aqueles que você mais ouve, então? É, também, né? Tem um que eu ouvo, só que não muito. Ah, que legal, hein? Vamos fazer uma música aí já? Vamos. Contando aí com o DJ Pajé, né? Sim. E você se apresenta aonde? Onde você está? Eu até tenho acompanhado você ali no Face. Você tem feito algumas apresentações. Onde você tem se apresentado tanto, MC? Ah, eu canto em outras cidades, Itapeva, Itapetininga, Guri. E o pessoal te chama pra... Chega lá, gosta do trabalho e leva o MC Luxo pra lá? Ah, eles contratam eu pra cantar, né? Você vai lá e canta? Eu vou. Ei, que legal. Então vamos cantar uma pra gente aqui. Vamos lá. Quando eu passo de moto na minha mil e cem... Essa minha música de trabalho está no YouTube. Quem quiser acessar a live, MC Luxo Brilho do Cordão. Quando eu passo de moto na minha mil e cem... Ela quer beijar na boca e contar pra quê de cem... Oi, vem que tem. Oi, vem meu bem. Eu te dou o que tu quer e você vem me dar também. As novinhas se derretem com o brilho do cordão. Eu entro na sua mente e roubo o seu coração. Oi, vem que tem. Oi, vem meu bem. Eu te dou o que tu quer e você vem me dar também. Me apresento com muito orgulho. Eu sou MC Luxo. Te faço um convite e vem comigo pra esse fluxo. Oi, vem que tem. Oi, vem meu bem. Eu te dou o que tu quer e você vem me dar também. Eu te dou o que tu quer e você vem me dar também. Eu vou mandar um medley de aceitação e vai ser mais ou menos assim, ó. Não sei se eu estou exagerando, mas o cordão está me dando torce e colo. Porque são 800 gramas de ouro maciço. Com o pingente tá pesando mais do que no caraco. 660 e 2k, não há ganho de arte. Se o papo é noite, eu vou de handhover, black, que que é isso, hein? Seja baile, funk ou boate, quando o nosso bonde parte, é chave, chave, a picadilha dos moleque. Na festa dos playboy, os maloqueiros é que tão roubando a cena. A filha deles quer colar com nós, mas nós não nega a voz. Na festa dos playboy, os maloqueiros é que tão roubando a cena. A filha deles quer colar com nós, mas nós não nega a voz. Nós tá causando problema. Paparazita de olhe nós, boa fase, não vive pós. Turma, tua, tudo de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Paparazita de olhe nós, boa fase, não vive pós. Turma, tua, tudo de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Ah, os moleque é liso. O baile tá bombando, é alegria e ostentação. As novinha tá dançando, rebolando até o chão. Vem curtir a noite, vem se divertir. Ao som do MC Luxo, quero ver tu sacudir. Ao som do MC Luxo, a novinha enlouquece. Ao som do MC Luxo, a novinha enlouquece. Rebola e quica, bumbum sobe e desce. Rebola e quica, bumbum sobe e desce. Valeu. Para sentar agora, vamos. As músicas que você cantou aí, alguma é composição? Essa última você falou que é sua composição. E as outras? A primeira é minha. Pode falar mais próximo do microfone. A primeira que eu fiz. Então você é um compositor também. A última que eu cantei agora foi o MC, da minha produtora, que ajudou eu a fazer essa música aí. Daí ele ajudou eu a fazer essa música. Daí agora eu vou colocar no YouTube essa música. É uma parceria dele, é sua e dele, né? É. Eu quero agradecer aqui muito as empresas que estão apoiando a divulgação do programa Antônio Elias, né? Quero mandar um abraço aí para o Sr. Antônio, da Agro Real. Olha, rações, acessórios para piscina, pesca, jardinagem. Tem mini coelho e acessórios de mão de geral. Avenida Otávio Augusto Rangel, número 462, telefone 3247-5479. JV, JG Veículo, do meu grande amigo João. Alô, João, abraço, viu? Avenida Otaviano Augusto Rangel, 646, telefone 3343-2367, Jardim Toledo, Império, Motos, peças, acessórios, serviços, oficina especializada. Avenida Otávio Rangel, é 696, Jardim Toledo, Votorantim. Célio Serralheiro, portões, grades, portas articuladas, estruturas de metal, escada, caracol, reformas de modo geral. Avenida Otávio Augusto Rangel, 820, Rio Acima, Votorantim. Aliança Funilaria e Pintura, polimento, cristalização, pintura, né? Rua Benedito Krieger, 184, Jardim Archila. Pessoal bacana aí da Aliança Funilaria e Pintura. Eu mando um abraço para todos do Rafa Pneus, daqui a pouquinho a gente vai soltar o vídeo deles aí. Um abraço, viu? A Dolce Soreli, doces finos também com a gente. Um grande abraço a todo pessoal bacana. Anjo de Quatro Patas, Pet Shop, Banho Tosa, Venda de Filhotes, Rações, Acessórios, Avenida Otávio Augusto Rangel, Jardim Archila, Votorantim. Imóveis DAC, compra, venda, troca, telefone 33 e 5710, Rua Filomena Lopes Basque, 310, Rio Acima, Votorantim. E Diego Impressoras, manutenção e aluguel de impressoras, telefone 99783-242. Pessoal que está apoiando aí a divulgação do nosso programa. Inclusive, olha, até a notícia boa para você ligar, viu? De repente você não tem moto, mas tem um irmão que tem, um filho, um parente, um vizinho. Hoje eu estarei sorteando um kit transmissor. Isso aí é caro, viu? Não é barato não. Um kit transmissor para moto. Pode ser 125 ou 150. Presente da Império Peças, Acessórios e Serviços, que fica na Avenida Otávio Rangel, 696, Otávio Augusto Rangel, 696, Jardim Toledo. Então, está aí. Um kit transmissão de moto. Pode ligar, 3247-1010. É o nosso telefone para você ligar, para você participar comigo. Lembrando você que no segundo bloco terei aqui o Delmirão, o grande cantor Delmirão, fazendo as suas músicas. O pessoal que é fã do Dalvan aí, olha, pode ficar ligado, viu? Pode ficar ligado, o Delmirão vem aqui, dá uma relembrada, inclusive, a algum repertório do Dalvan. O seu show, MC Luxo, tem quanto tempo de duração? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos, meia hora, mais ou menos. Isso. Ah, e você disse que está se apresentando em Itapeva. É. Às vezes eu apresento aqui em Sorocaba. Sorocaba, pode falar o nome do lugar que você se apresenta, que daí o pessoal fica feliz, né? Aqui em Sorocaba eu me apresento na... Já me apresentei na Elevent, na RS. E... Itapeva. Onde você foi lá em Itapeva? Fui na Tozen. 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 É o local que você foi lá. Isso aí o que é lá? É danceteria? É uma lanchonete? É barzinho? O que que é? É uma casa de show lá. É uma casa de show. É. E daí eles contratam, você vai lá, faz o show, e tem mais gente que toca na noite também. É. Você é uma das atrações, é isso? É. Para contratar aí o MC Luxo, você tem de cor aí o telefone? 996. 996? 3. 3. 8. 8. 1,6. 1,6. 1,8. 1,8. Então, beleza. Vai levar o MC Luxo aí para a sua casa, para fazer aquele showzão bonito, gostoso, né? Para todos vocês. Tem mais alguma música que você podia tocar para a gente aqui hoje? Você que tem meia hora de show, dá para fazer mais alguma coisa? Deixa eu ver uma música. Vê aí com o DJ Pajé, vamos fazer mais uma. Cantar a primeira que eu cantei naquela hora lá, que eu coloquei no YouTube lá. Vou cantar ela. Então vai lá, fica em pé aí, vamos mandar ver. Falta o pontinho DJ. Quando eu passo. Quando eu passo de moto na minha mil e cem Elas querem beijar a boca e contar plaquê de cem Oi, vem que tem Oi, vem meu bem Eu te dou o que tu quer e você vem me dar também As novinhas se derretem com o brilho Eu entro na sua mente e roubo o seu coração Oi, vem que tem Oi, vem meu bem Eu te dou o que tu quer e você vem me dar também Trazendo aqui a sua arte, trazendo a sua música Olha, MC Luxo É, pode deixar aí um abraço Para o pessoal que você queira abraçar Seu pai está aqui acompanhando você, né Marcelo, obrigado pela presença, né Casal que está aí também, um grande abraço Marcelo aí é o pai do MC Luxo, está aqui presente E o pessoal que veio também acompanhando Faz parte aí da equipe, né Do MC Luxo, que está viajando aí Já toda a nossa região Logo ele vai estar aí no Brasil inteiro Viu no Brasil inteiro aí Fazendo aquele sucesso Que maravilha Quero mandar aqui um abraço É do Gueto Produções Para levar ele, né 996381618 996381618 Contato para show Do Gueto Produções E eu vou lembrar também que você pode continuar ligando para mim 32471010 32471010 Liga para cá, participa com a gente Vou soltear no final do programa Um kit transmissor Para uma moto 125 ou 150 cilindrada Presente aí da Império Peças, Acessórios e Serviços Que fica na Otávio Augusto Rangel 966 MC Luxo, quer deixar algum abraço aí Para alguém, para o pessoal que te ajuda O pessoal da família Fica à vontade, viu Quero mandar um abraço para você Opa, obrigado Para minha avó Qual o nome da avó? Aparecida E a avó gosta de funk? Ela gosta de um ator Ela fala, menino, não canta essas coisas Canta uma moda sertaneja Ela gosta que eu seja famoso Ah, ela quer que vê o neto famoso Quero mandar um abraço para minha mãe Qual o nome da mãe? Tatiana Tatiana Para meus amigos, para a Ismael Eventos, o Henrique E os amigos também apoia, gostam e os amigos também apoiam, gostam de, incentivam você? Sim E para quem mais? Só mesmo E o seu pai que está aqui, rapaz? O meu pai, né? Empresário seu? Seu pai ou seu empresário? E o Pajé, o Vinícius, para Viviane Conta um negócio para mim O cachê do show, fica com seu pai, ele dá só um pirulito para você Como é que é o negócio? Ele faz certinho ali Ah, às vezes ele dá para mim dinheiro E às vezes dá um pirulito Já está bom, né? Ou às vezes ele compra o que eu quero no mercado Aí, olha É bom ter um pai desse, hein? Um pai que está ali, vestindo a cama E onde você conheceu aí o DJ? O DJ Pajé? Eu conheci Ah, eu não lembro Meu pai conheceu ele Daí, ele entrou na do gueto Daí, ele virou o DJ nosso aí Leva o microfone ali Vê se você consegue levar o microfone para o DJ Para o DJ também, dá uma boa tarde para a gente DJ Pajé Ei, DJ Pajé Boa tarde Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, e você? Graças a Deus Então, esse trabalho você já vinha realizando há tempo? Como que é isso? Já vem, faz uns dois anos já Eu comecei tocando no celular Tocando no celular? Isso, no programinha de celular Daí, eu conheci um amigo meu Que fui tocar num baile Daí, ele estava vendendo a MPC Aí, eu fui, juntei um dinheiro e comprei E você gosta disso? Você quer fazer carreira com isso? Se Deus quiser, eu quero continuar indo para frente, né? Antes de tocar com o MC Luxo Você tocou com outro funkeiro ou não? Tocava para o MC Charado e o MC G Ah, então você já tem uma carreira aí, né? Já Maravilha, então a gente torce muito para que dê certo para você Que você consiga atingir aí todos os seus objetivos, tá bom? Muito obrigado aí pela presença hoje Muito obrigado Pode pegar lá, MC Luxo Ó, MC, olha, muito obrigado a você também Fiquei feliz da sua presença aqui hoje, né? Assim que lançar algum trabalho, pode voltar para cá O objetivo do nosso programa é esse É abrir espaço para o pessoal que tem talento Que tem vontade de trabalhar Abrir um mercado para que realmente ele possa trabalhar, tá bom? Sim Muito obrigado Vai com Deus Até uma próxima, tá bom? Eita, um abraço aqui Esse é o MC Luxo Só de encostar nesse cordão aí Acho que a minha sorte melhora, viu? Tô indo para o intervalo Na sequência eu vou trazer ele Que é um cantor maravilhoso Tem uma voz muito bonita É um repertório maravilhoso também Daqui a pouquinho eu trago o Del Miran Para bater um papo com a gente E para cantar suas músicas Vamos agora para o intervalo Daqui a pouquinho eu volto Rafa Pneus Votorantim Com amplo espaço Pneus novos, meia-vida Remolde, recaujutados, freios, balanceamento, amortecedores, escapamentos, alinhamento, suspensão, baterias Em Votorantim, mecânica e pneus É Rafa Pneus Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar Deficiência não é doença E essas dicas são para você Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física Procure acompanhar o passo dela Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas Se presenciar um tombo, ofereça ajuda Mas antes pergunte como fazer E ao planejar um passeio Verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante Como escadas e banheiros não adaptados Se o local não estiver preparado para receber um deficiente Recomende ao proprietário que faça as adaptações Cidadania é saber conviver com as diferenças Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar Deficiência não é doença E essas dicas são para você Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo Surdinho ou mudinho Use a palavra surdo Para se referir a pessoas que não ouvem Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete Fale sempre dirigindo-se a ele E não ao intérprete O surdo pode se comunicar com você Por meio da linguagem de sinais Na escrita ou pela linguagem labial Neste caso Fique de frente para ele E fale pausadamente Nos eventos promovidos por órgãos públicos Os surdos têm direito à presença de um intérprete É um direito garantido por lei Cidadania é saber conviver com as diferenças Rafa Pneus Rafa Pneus Votorantim Com amplo espaço Pneus novos, meia-vida, remode, recalcitados Freios, balanceamento, amortecedores Escapamentos, alinhamento, suspensão Baterias Em Votorantim, mecânica e pneus É Rafa Pneus Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar Deficiência não é doença E essas dicas são pra você Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física Procure acompanhar o passo dela Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas Se presenciar um tombo, ofereça ajuda Mas antes pergunte como fazer E ao planejar um passeio Verifique antes se existem barreiras Que possam impedir a passagem do cadeirante Como escadas e banheiros não adaptados Se o local não estiver preparado para receber um deficiente Recomende ao proprietário que faça as adaptações Cidadania é saber conviver com as diferenças Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar Deficiência não é doença E essas dicas são pra você Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete Fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais Na escrita ou pela linguagem labial Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente Nos eventos promovidos por órgãos públicos Os surdos têm direito à presença de um intérprete É um direito garantido por lei Cidadania é saber conviver com as diferenças Muito bem, estamos de volta com o programa Antônio Elias E agora no segundo bloco, como eu já anunciei Eu tenho ele que é o Delmiram Um grande cantor, um grande amigo de longas datas Já estive lá em Itapeva Ele na época tinha uma casa de show lá Estivemos lá fazendo um trabalho junto Mas ele, acima de tudo, é um grande cantor Um grande artista Com uma voz privilegiada, viu? Eu digo sempre que a voz dele Não só eu, mas todo mundo Tem uma semelhança muito grande O timbre de voz é com o cantor Dalvan Até a aparência é um pouco parecida Mas ele tem o seu repertório próprio Ele não está fixado nisso, né? Ele tem o repertório do Delmiram Que a gente vai conhecer a partir de agora Aqui no programa Antônio Elias Antes eu quero pedir para você continuar ligando para a gente 3247-1010 Eu estarei sorteando um kit de transmissão Para moto 125 ou 150 Presente da Império Peças, Acessórios e Serviços Avenida Otávio Augusto Rangel 696 Jardim Toledo Eu quero aproveitar, quero mandar um grande abraço Para o meu amigo Ismael Rodrigues Grande comunicador de rádio Está na cidade de Serqueira César acompanhando a gente Meu amigo Natalino em Águas de Santa Bárbara Grande abraço para você Antônio de Souza em Tocantins Acompanhando a gente agora Edmin Ribeiro, grande compositor Nesse momento ele está em Bragança Paulista Acompanhando o nosso programa A Dedé Martins da Hiper FM também está aí acompanhando a gente Meu grande amigo Antônio Carlos, o grande cantor Alô, alô Antônio Carlos Abraço para você, viu? Em breve também aqui no programa Antônio Elias O seu Luiz do Bar São Luiz Aqui do Rio Acima também acompanhando Pode ir ligando 3247-1010 Você pode ganhar um kit de transmissão de moto Se você não tem moto Sempre tem um parente que tem Um vizinho, um primo, um filho, né? Um irmão Aproveita, liga 3247-1010 E eu estou com ele Grande cantor Um cara que tem história na música sertaneja Uma voz privilegiada E que vai conversar e cantar agora para a gente Delmiran, prazer enorme tê-lo aqui no meu programa, meu amigo Prazer todo meu, Antônio Amigo de longas datas Estivemos juntos várias vezes Inclusive com Gilberto Lopes Grande empresário E hoje é o Gilberto Bates, né? Gilberto Bates, é o Gilberto Lopes Isso E fala pra gente Você está há tempo na estrada, né? Mais ou menos uns 20, alguma coisa de anos Você teve dupla também? Tive dupla Qual era o nome da dupla? Douraí e Delmiran Douraí e Delmiran Isso Essa dupla foi muito tempo Como que foi isso? Nós fizemos, inclusive, gravações Alguns dias nós gravamos Estivemos no Inesita Barroso várias vezes Olha, Inesita é um programa aí de grande credibilidade, né? Grande credibilidade Viola Minha Viola Ganhamos vários festivais a nível estadual Inclusive estive com a Inesita em Itapeva também Ela esteve, Viola Minha Viola esteve lá em Itapeva Eu participei Eu participei solo E daí, por que que essa dupla que você tinha aí Você resolveu parar com a dupla e seguir carreira solo? É o seguinte, ele partiu pro lado evangélico, né? Então... Ah, tá, a opção dele, a opção musical dele Ele entrou pra música gospel Mas eu acho que ele está parado, não está cantando E você sempre gostou do sertanejo? Sempre gostei do sertanejo Eu já fui solista de rock Roqueiro Você já teve em banda de rock? Eu toquei no Malionete de Tararé há muitos anos Puxa vida, e que época é isso, Damirado? 70, alguma coisa, 73 Década de 70? 70 O que você tocava naquela época? Guitarra Tocava guitarra, mas... Guitarra E o som que vocês tocavam? Rock, assim... Isso aí é nacional, samba, rock, era variado Bailão, né? Ah, sei, sei E hoje você está fixo, assim, na sua carreira Mais um sertanejão Mais um sertanejão No show do Delmirão, hoje, o que você toca? Vai toada, Guarânia, Balanço, Bolero Vamos fazer uma palhinha de alguma coisa que faz o show aí? Essa música é do Dito Severo Eu Disse Não Vamos lá, então Ela voltou a me procurar Pediu de joelhos o meu perdão E os seus olhos tristes o pranto rolar Por Deus, eu quis perdoar Mas não fui capaz Da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração Deixar a mão Como eu poderia Perdoar a queda Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mão Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Deixei seu retrato E chorei de dor Acabou que você parou da mulher Tomar uma Na hora E na vendinha Tomar uma, né, Damiano? Eu quero mandar um grande abraço aí Para Neuza Rodrigues Do São Mateus Está adorando o programa Opa! Assiste sempre Obrigado, viu, querida? Grande abraço para você O Marcelo Da Vila Gale O programa está ótimo Olha que maravilha Muito obrigado A Joana do Rio Acima Um abraço para o Antoneirias E convidados Então pode ligar também É a pessoa que está ligando Deixa eu mandar aqui Abraço para o Ismael Rodrigues De Serqueira César Natalino O Dedé Martins Da Hiper FM Ô Dedé Martins Grande comunicador Está aí acompanhando o programa também Um abraço para você Olha, 3247-1010 É o nosso telefone Pode ligando Você estará concorrendo no final A um kit transmissão de moto 125 ou 150 Presente da Império Peças, acessórios e serviços Damirã Essa música que você cantou agora É do repertório do Dalvão ou não? É, vários regravaram Mas ele gravou os primeiros, né? Regravou Do dia de se não Do dia de se não Aquela música do Dalvão Que você canta assim no show E que sempre o pessoal está pedindo Quando você está Ô Damirã Ô, canta aquela lá Aquela é boa Esta aqui ele regravou também É do Geraldo Vandré Opa Pra não dizer que não falei das flores Essa é linda, né? Essa música teve 11 anos É um hino Essa música teve 11 anos na censura Na época da ditadura não era Inclusive o Geraldo Vandré Tem uma história meio esquisita Ninguém sabe o fim que ele teve Ele continua vivo ainda Ele continua vivo Ele está vivo hoje Mas está fora dele Está fora, mas só tem uma Ele foi um cara que foi esse muito Massacrado ali pelo sistema da época Não me lembro Porque ele era um cantor contestador Ele, Taiguara, outros Mas o Geraldo Vandré Essa música ficou 11 anos na censura Pra ser censura Pra ser liberada Liberada Vamos lá então Linda essa música Então vamos lá Caminhar Fui cantando Seguindo a canção Somos todos iguais Braços altos ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando Caminhando e cantando Seguindo a canção Pelos campos da fome Em grandes plantações Pelas ruas marchando E indecisos por nós Ainda faz Ainda faz Ainda voo Seu mais forte refrão Acreditam nas flores Que eu sei o mais Que eu sei o meu cantão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faça a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faça a hora Não espera acontecer Há soldados armados Amados ou não Quase poucos perdidos De armas na mão Caminhando e cantando Seguindo a canção Linda, linda essa música, uma mensagem muito boa, não, Delmeirão? Geraldo Vandré Grande gênio, né? Grande gênio Geraldo Vandré Eu quero mandar um abraço para o pessoal que continua ligando para a gente aí A Maria Eduarda, do Santos do Bom Diz que está amando o programa Puxa vida, que bacana, muito obrigado A Maria Aparecida, ela é de Sorocaba Muito bom o programa, parabéns Ô Maria Aparecida, muito obrigado, viu? Abraço para você A Júlia Pereira, do Dominguinho, está gostando muito do programa Muito obrigado Maria Rita de Campos, Dominguinho, está amando o programa Então as pessoas podem continuar ligando para mim Olha, 32471010 é o nosso telefone Eu estarei sorteando daqui a pouquinho O Delmeirão vai sortear para mim um kit Transmissão para moto 125 ou 150 Da Império Peças, Acessórios e Serviços Que fica na Avenida Otávio Augusto Rangel 696 Jardim Toledo Eu quero aproveitar e agradecer as empresas que estão apoiando também Esse projeto de divulgação do programa Antônio Elias Agro Real, rações, acessórios para piscina Pesca, jardinagem, mini coelho e acessórios de modo geral Avenida Otávio Augusto Rangel, 462 Telefone 3247-5479 JG Veículos, meu amigo João Avenida Otávio Augusto Rangel, 646 Telefone 3343-2367 Jardim Toledo, Votorantim Império Motos, Peças, Acessórios e Serviços Oficina Especializada Avenida Otávio Augusto Rangel, 696 Jardim Toledo, Votorantim Célio Serralheiro Portões, grades, portas articuladas Estruturas de metal, escadas caracol Reformas de modo geral Avenida Otávio Augusto Rangel, 820 Rio Acima, Votorantim Aliança Funilaria e Pintura Polimento, Cristalização, Pintura de Para-choque Rua Benedito Griga, 184 Jardim Archila Também com a gente Rafa Pneus, grande abraço Doce Soreli, doces finos, uma delícia, viu? Uma delícia, doce Soreli, doces finos Fica bem do ladinho, lá do Anjo de Quatro Patos Na Otávio Augusto Rangel, um abraço, viu? Anjo de Quatro Patos, Pet Shop, banho, tosa, venda de filhotes, rações, acessórios Aí no Jardim Archila, na Avenida Otávio Augusto Rangel Imóveis DAC, compra, venda, troca, telefone 3013-5710 Rua Filomena Lopes Basques, número 310 Rio Acima, Votorantim E Diego Impressora, manutenção e aluguel de impressora Telefone 99783-242 Lembrando que você pode continuar ligando 3247-1010 Daqui a pouquinho a gente vai sortear esse kit aí e transmissão Para contratar o show do Delmirani Liga para onde? Liga para Itapeva, para minha casa, 9 Pode ser o 3521-5787 015 3 3521-5787 5-787 Isso Liga, o show seu Leva banda, quantos integrantes tem? Eu faço às vezes com um teclado Porque É, para questão de custo Questão de custo Então, vai você e um tecladista? Isso A maior parte eu faço fazer playback também, né? Fica mais barato ainda Faz playback Mais fácil, é O show tem quanto tempo de duração? Uma hora e meia, duas horas, depende Beleza Viu? Você compõe também? Eu tenho alguma coisa Dá para dar uma palhinha de uma aí? Dá, dá Tem uma guarânia que eu fiz Eu estava lá no Mato Grosso quando foi feito Que gostoso, hein? O nome da música é Distante da Mulher que Amo Essa é boa Eu já tenho Foi gravado em parceria, né? Com esse parceiro Ah, legal Vamos ouvir então Eu tenho um playback dela Que você está aí comigo Faz tanto tempo Que eu estou distante Da mulher que amo Faz tanto tempo Que ela foi embora Me deixando aqui Fiquei pergunto Fiquei perdido Fiquei perdido Faleando a estro Tudo acabou Mesmo sofrendo Aceitei o adeus Te deixei sair Agora que estou sozinho Sinto a falta que me faz Não consigo esquecê-la Você roubou minha paz E nos meus sonhos te vejo Nos meus braços novamente E quando acordo percebo Que estou de ti mais ausente Linda música, hein? Trabalhou bastante a música ou não, quando foi gravada? Não, não. Não? Muita dificuldade no meio. Demirão, você tem algum projeto agora para CD? Um CD solo agora? Tem alguma coisa em andamento? Eu estou gravando alguma coisa. Está gravando? Eu tenho uma música, foi minha, do ex-parceiro. Nós dois fizemos. Essa está gravada. Já gravei. Está aqui com a gente ou não? Não, não. O que a gente poderia mostrar que esteja aqui, ali na suíter? Não, eu tenho... Eu tenho umas duas músicas que eu gravei com ele, mas eu tenho o playback aí. Não, o que você deixou lá para o pessoal tocar? São duas. É uma música do... Maestro Oscar Nelson Safua. É. É Nuvens. Vamos tocar essa Nuvens agora? Então vamos apresentar? Pode, pode. Pode pegar, ficar em pé aí, assumir o palco. O palco é seu, viu, Delmirando? Esse é o nosso convidado especial. É um prazer. Valeu, obrigado. Vê-lo com a gente aqui hoje. Lembrando que as pessoas podem continuar ligando para mim. 3, 2, 4, 7, 10, 10. Estarei sorteando um kit de transmissão para moto 125 ou 150. De repente você não tem moto, mas alguém da sua família tem. Liga para cá. Dê um mirando. Essa é Nuvens. Você foi uma nuvem branca no céu da minha vida e passou. Você foi a rosa mais linda no meu jardim florido e murchou. Tentei ser o vento e parar, ser a chuva e molhar e ter você comigo. Não vi que era um sonho perdido, neste reino proibido, pretender ser um rei. Talvez, a culpa foi só minha, se tu não me pedias e eu te amei. Tentei a sensação mais pura ao beijar os teus lábios e eu vivi. Então, o céu escureceu, a lua entristeceu e as ilusões fugiram. Tentei a sensação mais pura ao beijar os teus lábios e eu te amei. Olhei, até cansar, olhei, querendo te encontrar, no meu quarto vazio, andei, nem mesmo em fúbita, procurando saber, a razão disso tudo. Em vão, só solidão, meu filho, mas como quem podia, conseguir te esquecer, chorei, como jamais chorei, quando assim compreendi, quem tinha te perdido. Olhei, até cansar, olhei, querendo te encontrar, no meu quarto vazio, andei, nem mesmo em fúbita, procurando saber, a razão disso tudo. Em vão, só solidão ouvia, mas como quem podia, conseguir te esquecer. Em vão, só solidão ouvia, mas como quem podia, conseguir te encontrar, no meu quarto vazio, andei, nem mesmo em fúbita, no meu quarto vazio, andei, nem mesmo em fúbita, não sei. É, de moto, pode ser 125 ou 150, presente aí da Império Motos, Império Motos. Um abraço grande para esse pessoal bacana que está aí acompanhando o nosso programa. E o Delmirão, os ídolos, assim, do Delmirão, que ele sempre curtiu bastante, gostava de ouvir, né? Mesmo quando moleque, quem foram os seus ídolos? Olha, eu gostei muito do Evaldo Braga. Tinha um vozeirão também, né? Um vozeirão, até um vozeirão também. Forte como a sua, assim, né? Bem forte. Bem forte a voz. É, quem mais? Do sertanejo, assim, Demirão já pode ser... João Mineiro Marciano, o próprio Zé Rico, Carlos César, Cristiano. Maravilha. Olha, eu quero mandar aqui um abraço para a Lucinéia Nunes, do Jardim Toledo. Parabéns pelo programa. Convidado, canta muito bem. Opa, olha, Demirão. A Milton Roberto, da Vila Nova, um abraço para todos. Anderson do Luiz, do Parque Santos Dumont, um abraço para o cantor e para o Antônio Elias. Alô, Anderson, muito obrigado, viu? Muito obrigado a você, um abraço forte para você. Tudo de bom. Vamos mostrar mais uma que esteja pronta lá? Ah, tá. Então, a gente vai continuar aqui mandando um abraço para o pessoal, pedindo para você continuar ligando, 3847-1010. Olha, um kit transmissão de moto, 125 ou 150. É o que eu vou estar sorteando daqui a pouquinho. É o Delmirão que vai sortear, viu? Presidente da Império Peças, Acessórios e Serviços, que vem cá na Avenida Otávio Rangel, 696 Jardim Toledo. Avenida Otávio Augusto Rangel, 696. Então, um abraço grande, né? O pessoal que está ligando também, está participando com a gente. Super abraço. Muito obrigado pelo carinho. A gente fica muito feliz com isso. A Dolce Sorelli, Dolce Chinos. Olha, gente, é uma delícia, viu? Eu estive lá. Puxa vida, mas que pessoal bacana. Fica bem do lado do Anjo de Quatro Patas, aí na Avenida Otávio Augusto Rangel. Tá bom? Um abraço grande para todo esse pessoal bacana. O Leandro está lá, né? Um abraço. Lá no Anjo de Quatro Patas está o meu amigo Renan. É isso, né? Um abraço também. Muito obrigado pelo carinho. Vamos mandar uma que esteja lá. Eu deixei lá o Amar Gurado. Opa, essa é boa. Essa do Tião Carreiro. E Dino Franco. Dino Franco. Faleceu recentemente aí, né? Na cidade de Rancharia. Vamos lá, então. Amar Gurado. Pará. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que viva melhor Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Maravilha Maravilha! E, Demirão, essa é boa demais Essa música é... É apaixonada É eterna essa música É eterna Quantas e quantas regravações tem a música Virou um hino da música Da música sertaneja Virou um hino Sem dúvida nenhuma Agora você vai me fazer um favor Faço Você vai... Tem mais um aí? Pode passar aqui Pode entregar aqui mesmo para a gente Não tem problema não Obrigado Deixa eu só mandar um alô para a pessoa antes Que é a Maria Lúcia de Lima Da Vossoroca Que está acompanhando o programa Olha, Maria Vamos ver Eu quero que você dê sorte Para uma pessoa aqui, viu? É um kit de transmissão de moto Pode ser 125 ou 150 Vamos ver O Delmiran que é o culpado, viu? Se você não ganhar, a culpa é dele É um só É um só Vamos ver Quem faturou Foi o Marcelo da Vila Gali Dizendo que o programa está ótimo Opa, que legal Marcelo Vila Gali Ganhou aí o kit de transmissão Pode passar aqui na emissora, né? Retirar com a nossa amiga Verônica Que está aqui sempre com muita simpatia Atendendo você, tá bom? Então, Marcelo da Vila Gali Faturou o presente de hoje Olha, eu quero dizer que foi um prazer muito grande Tê-lo aqui Você que é um grande amigo Eu tenho você como amigo e como ídolo Porque eu gosto muito do seu trabalho Obrigado A gente admira muito tudo aquilo que você faz É recíproco E para mim foi uma felicidade muito grande Tê-lo no meu programa no dia de hoje Obrigado Tá bom? Espero outra vez Quando tiver alguma coisa nova Algum projeto novo Que eu apareço Liga para mim E a gente marca uma nova data Certo Agora já está mais conhecida Mais fácil Galera, olha Que Deus abençoe muito Você ilumina Que Deus te proteja também O menino da câmara Você e filha E que te acompanhe na volta aí O Eduardo também está aí O sobrinho É o sobrinho seu, né? Sobrinho motorista Isso Um abraço grande Fica com Deus, viu? Felicidade, meu irmão Obrigado Nós também estamos encerrando agora o programa Antônio Elias A gente volta, se Deus assim permitir Na próxima terça-feira Com novos convidados Na próxima terça Inclusive o Marcelo, pai do MC Luxo Falou que vai trazer camiseta aqui para a gente sortear também Um abraço Até a próxima, se Deus quiser Transcrição e Legendas por Quintena Coelho